MÚSICA Vem, vem, vem Vem, vflow Vem e vem Vem, vflow Vem no池 Praia da Leste Rima em 3, 2, 1 Como um passarinho criando asa Vocês estão na minha casa Por isso que eu faço o flow Mas entendo que faça de casa Já que você é o sem flow Pro 2 eu trago o tombo Já que ele é o sem flow Tompa uma bancada, é um super combo Nossa, que rima bosta Isso que você entrega Eu tô na sua frente E agora sem a regra Ele é o sem flow Você é o sem disciplina Que pode ser o sem flow Mas nunca vai ser sem rima Sem disciplina nem adianta Quando o rima é almoço Por isso que agora nós te janta Você acha que você passa Se a rima é fraca não se adianta Hoje o combo vai ser de whisky Vai descer seco na sua garganta Porque você é um vacilão E vão trazer o combo sim Pros campeão Você falou do super combo Eu sou temático Só que sua decorada Vem no piloto automático É por isso que eu tô no meu cérebro É porque agora você tá de sinismo É no mundo do free time O meu cérebro Esse é o mecanismo Agora você vai entender Que eu tô rimando pra cacete É igual MC Hariel Batei os dois Então desce uma taça de Shadow Verde Shadow Verde Cê tá ligado Que agora eu vou te degolar Já que eu fiquei raridade Eu vou te bater até o sol raiar Eu vou degolar E sinceramente Agora eu não tô te entendo Da hora mano eu sou o combo de whisky Hoje tem seu passaporte pro inferno Hoje tem seu passaporte pro inferno É por isso que eu te acerto de flecha É hoje tem seu passaporte pro inferno Só que com o jack não fecho É por isso que eu vou te matar Sabe por que hoje tem que ir mais pra casa? Ele fala de um piloto automático É que sou o cap e o piloto da NASA Mas agora eu faço o fim De dose eu não ganhei A que dose eu vendi Então vai entendendo Que cê desce do salto De um vendedor de dose Para o destaque no palco Tá porra Home run Jurados Em 3, 2, 1 Sem flow E como O a zero Mas nada está perdido Porque tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Tudo que vai volta Levanta a mão Tudo que vai volta Inclusive a vibe deles Tá meio murcho Tá meio murcho Então na moral Tudo que vai Boa Gigi 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 Levanta a mão É de sábado Caiu e taquera Gigi Minha gangue tem salsa Tem drip Tem swag Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Minha gangue tem salsa Tem duí Tem swag ir Porra Vê Bata nele Bata nele Uou Uou Eu indico desde o início Desde o início tudo eu posso Por isso igual mi, start difícil і nessa pegada eu eu te destroço Tinham falado de piloto automático Mano, você vai tomar é um salve Quem tem o toque usa o piloto Porque não merece o toque da nave E muito de fato, meu mano, você não entende? Agora você não é sujeito homem Piloto, me lembra Ayrton Eu tô carregando a cena do nome Mas eu sou da cena Entende que eu tô te quebrando em cima da batida Claro que isso aqui é Ariel Cê tem não pra nós, é um chat de vida Eu não entendi a sua rima Não vou responder a primeira Sinceramente, uma das mais pureza Porque Alex é tristeira Ai, ele falou que ele é o Ayrton Senna Sinceramente, mas desmerece Para de falar na minha vez Se é Ayrton Senna, eu sou a curva do S Você é a curva do S É por isso que você testemunha Aproveitou que é a curva do S Pois seu próprio é torto que nem sua coluna É por isso que hoje ele corre Hoje eu vou enterrar seu corpo E se contentei em se é Ayrton Senna Você só vai ter destaque depois de morro Eu sou diferente, eu honro a cultura Morro de escoliose, não de falta de postura A cena tá no nome, então não desenrola Prazer, eu sou cartório Vamos dessa porra agora Mas você não entende o que eu falo Meu mano, não tem ferimento Se é cartola, tira a rima da cartola Que a vida é moinho de vento Mas, para eu dizer, é idonzeira Na verdade, você que tá aí morto Você é idonzeira, eu sou o Hamilton Tô sempre botando os pretos no topo Sempre botando os topo no topo E eu batendo esse trouxa no tapa Sinceramente, parceiro Veste na cena, pode ser que tá no mapa Ai, minha coluna não é porta Sinceramente, essa é a sessão Eu vou deixar o seu burbinho perreco Assim mais fácil de botar lá no caixão É fácil de botar lá no caixão É por isso que eu tenho visão Quando eu morrer, eu trago a ilusão Quando eu rimo, eu trago a disposição E é por isso que você me quer Hoje você toma surra pro jet Ah, olha uma mágica que eu faço Pra ver se a sua fã já parede Ah, cara, eu ouvi tipo um zumbidinho Sabe aqueles mosquitinhos que ficam de longe voando? Terceiro Foi assim Eu vou te cozinhar desse jeito Jurados Pô, se crônei primordial Três Dois Um Terceiro Alô Quem começa? Não, 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 não Mano, vamos mandar uma coisa nessa Mano, eu tô fazendo aí pro meio, hein, cara Acho que nós vai precisar pôr ele no meio Fazer um bate-cabeça Vem geral com a mão pra cima aí, não é moral? Não, levanta a mão aí atrás Parece que eu tô vendo seus escarados Aqui também, vocês escaradinhos Levanta de mão Geral, família Geral Mantenha, hein, mantenha, mantenha E não importa o que cê faça Sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E mesmo após o julgamento Você tem que ser você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E mais em dois Dois Um Agora, hein E mais em três Dois Um E mais em três Dois Um Por isso eu tô matando Independente de que eu comece Eu nunca tô me estressando Até porque eu falei de papel Com o meu papel Você tá no quadro Hoje você vai aprender Como fazer um bom papel De como perder na primeira fase Eu não vou fazer papel Tá ligado o seu repito nas coxa Pra batalha hoje da leste Você vai fazer papel de trouxa E tá ligado ele acabaço Por isso esse trouxe eu amasso Na verdade muda essa página Porque você é uma folha de almasso Eu sou uma folha de almasso E é por isso que eu sou cruel Eu posso ser a folha de almasso Levar acima ou fazer meu papel Eu tô cumprindo o papel de trouxa Eu tô cumprindo o meu papel de pão E daqui a pouco o papel vai ser o inglês Pra você colar no meu chão Vou colar no seu chão Você sou de rima, sinceramente Mas esse cara é um touca Então fecha essas coutilas Tá ligado na cruzão Porque agora eu rimei com um oráculo Vou pra regressa pro chão desse cara Comigo e quando você vê um espetáculo É um espetáculo, é um espetáculo Eu sou tipo um povo Pois tem um tentáculo Dindo com o povo Porque é um espetáculo Eu sou tipo um vidente do oráculo Fecha a cortina Mano, esse cara só engana É tipo assim E ninguém vai passar E eu tô te cortando Porém só cortando Eu não entendi essa rima Sinceramente eu faço meu fim Na verdade ele vai sair correndo Pique da dancinha lá do Siri Sinceramente Hoje eu te bato Porque eu sou cara Bem mais orgânico Peça do Siri Hoje eu deixei essa dupla Todo mundo bem em pânico Todo mundo tá bem Pânico Mas é muito feia Feia, feia, feia Eu tô fazendo esse show Parece a batalha da aldeia Deia, deia Todo mundo te odeia Como um Siri É pai de uma baleia Eu não tenho muita certeza Mas se bater na sua cara feia Batilha da cara feia Batilha da cara feia Vem me chamar de baleia Cê sai furado Hoje que o corpo te baleia Sinceramente Todo mundo me odeia Mas eu sou artista Pique o crise na da série Todo mundo odeia o cara Mas ainda é um protagonista Um é a trincheira Um é a trincheira Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Mas é isso Muito barulho para o povo E sem fã Tchá, tchá, tchá